A bué acabou? Cara, tá no caminho de acabar, menino. Mano, por que será que essas porra acabam? Ô, falo indo, pô, dando um contrato de dois milhão pra stream, pô. Quem é que ganha dois milhão? Nem falo, passei no nosso aí. O cara que já veio aqui já de óculos. Eita peste! Já veio aqui de óculos? É. Ele tava de óculos? Ele tem o pintinho na cara aqui. Eita peste! Sério? Ele tem a voz fina? Mas com C, tem menacurão. Começa com C? Tem menacurão. Ele tem um contrato milionário. Não entendi quem é ainda, Boca. Ele é dono de organização, pô. Eita peste! Ele termina com fluxo, termina com xó. Eita peste! Sério? Dá fluxo? É, ele é dono de lá. Começa com C e termina com Rol? É. Serol? Quem é esse? Esse cara aí, ele nunca veio aqui, não? Serol, velho. Ele veio, pô. Dois milhão? Por mês? Não. Foi ele que arrumou agora o contrato pra mim, no bagulho do Cassino. Pô, ela lavou a burra pra mim. Tá mentindo aqui, né, mano? Tô mentindo não, pô. Ele que falhou a plataforma. Ele que falhou a plataforma? Eu acho que é a segunda.